E aí, meus amigos, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha e mostrar alguns dos exercícios também do novo livro do Ramon Montagné, Imaginação Rítmica, voltada para a música brasileira. Esse tema foi sugerido pelo meu amigo Herbert Lima, que deixou aqui nos comentários na aba Comunidade do meu canal. Se você quer participar, deixe também sugestões lá. Ele escreveu o seguinte, Gilson, faz uma resenha do livro Estudos de Coordenação para Ritmos Brasileiros, do Ramon Montagné, que é o subtítulo desse livro, Imaginação Rítmica. Esse livro eu adquiri recentemente, ajudando na vaquinha lá do Ramon, para fazer esse livro, foi feito de forma independente. Eu paguei R$60,00, bastou eu contribuir, e ele mandou para a minha casa assim que o livro ficou pronto, no valor da pré-venda estava R$60,00. Lembrando que já parou agora, então você pode adquirir no site da Freenote, ou em lojas de bateria especializadas, e acredito que também nos eventos na qual o Ramon estiver tocando, ele provavelmente vai estar vendendo esse material. Mas você pode comprar pela internet, eu comprei pela pré-venda, foi R$60,00, talvez seja um pouquinho mais caro agora. Como é que eu conheci o Ramon? Ainda nos anos 90, no final dos anos 90, ele fez um VHS, na época era fita, fita cassete, depois foi feito em DVD também, o Brazilian Duet, o Trapassando Limites, que é um material que ele fez junto com o Alexandre Cunha, muito louco, cara, ele se tocando bateria, desafiando um ao outro e tal, um duelo, tanto que já diz o nome, Brazilian Duet, o dueto de baterias, e conheci ele nessa época, e desde então acompanho muito o material que ele lança, tudo que ele faz é fenomenal, inclusive esse livro não trata disso, mas para vocês que querem curtir o tal do push and pull, aquela técnica de fazer vários toques com uma mão só, o Ramon é mestre nisso, já citei isso em outros vídeos que eu falei dele. Mas do que se trata esse livro? Bom, esse livro não tem nem 100 páginas, mas ele poderia ter umas 2.000, se quisesse, porque o Ramon realmente colocou tudo que poderia ser feito com esse material. Todo bom livro de bateria, a gente sabe, dá para você estudar o contrário, o avesso, inverter as mãos, os pés, e realmente você pode ter mais de um exercício para cada exercício. O Ramon já foi mais adiante e realmente sugeriu tudo o que você pode fazer com esse material. Para você ter uma ideia, então, digamos que cada exercício aqui você tem pelo menos 16 possibilidades de células rítmicas diferentes para usar, fora as combinações de pés e mãos que variam também. Então se prepara que você vai levar quase uma vida inteira para estudar tudo o que você pode fazer com esse material. E o que ele aborda? Ele aborda samba, baião, frevo, maracatu e gexá. Então você que toca sertanejo, toca forró, esse material aqui é super indicado. Falando em indicação, eu não recomendo isso aqui para quem está começando agora a tocar ritmos brasileiros, tá? Eu acho que é meio avançado. Então comece com o material mais básico. Inclusive eu tenho um curso online de samba para iniciantes. Quem quiser conhecer, basta clicar aqui, tá? Que é bem mais simples, é para iniciantes bem mais fácil que esse material do Ramon. Mas como é que funciona essa loucura de 16 tipos de exercícios para cada exercício, né? Vou apresentar para vocês. Então ele primeiro tem um diagrama como todo livro de bateria tem, né? Mostrando as peças da bateria. Mas você vai ter que saber ler, realmente, né? As figuras rítmicas, tá? Depois ele tem uma tabela com 16 células que eu não vou mostrar todas aqui porque não quero ferir os direitos autorais do livro, né? Então eu separei aqui das 16, separei 8 para vocês e eu vou mostrar ao longo das demonstrações que eu vou fazer ainda hoje. Aí você tem essa tabela e você vai aplicar essas 16 células nas combinações, né? Ou como ele chama aqui nos sistemas. Por exemplo, se você for começar pelo sistema de samba, né? Ele tem vários sistemas aqui e ao lado ele tem o que você vai usar, né? No caso aqui ele tem o sisteminha de samba básica que é aquele no número 1 e daí você vai usar aro de caixa com a mão direita. No caso do destro, né? Inclusive ele sugere no livro que se você for canhoto você inverte tudo. E o que você vai usar? O que você vai tocar, efetivamente? Vai tocar esses padrões aqui, né? Então ele tem 16 padrões, estou mostrando 8 para vocês. Você vai tocar esses padrões, essas células com a mão esquerda na caixa. No aro. Enquanto toca o groove. Depois o groove vai mudando, cada vez que o groove vai mudando ele vai sugerindo outras ideias aqui. Então, por exemplo, depois ele já sugere que você toque essas células aqui com o bumbo, né? Pé direito no bumbo. Depois ele já vai sugerir que você faça essas mesmas células com o pé esquerdo no chimbal. E ele vai cobrindo isso em todos os estilos, né? E bacana também, por exemplo, quando ele começa a falar de um estilo ele começa apresentando de onde surgiu, né? Frevo. Aí ele mostra uma foto, conta uma historinha aqui de onde é que surgiu, né? Originário de Pernambuco, no Nordeste, trararararara. Depois, mais pra frente, ele sugere também estudos a duas vozes e a três vozes. Quando eu falo vozes não me refiro a voz, né? A voz falada, tá? Na teoria musical a gente se refere vozes, na verdade, a sons diferentes, né? Ou a instrumentos diferentes. Então você tem... A duas vozes ele tá se referindo a você tocar, por exemplo, a mão esquerda junto com o pé direito ou o inverso disso ou as duas mãos ou os dois pés, né? Então seria duas vozes e depois a três vozes também a combinação pra complicar mais. Aí no final ele tem um exercício de independência harmônica que é onde ele sugere que você estude a quatro vozes, né? Então cada membro, né? Fazendo uma coisa diferente, tá? Fazendo os tinatos e tal. Então, por exemplo, nesse exercício de independência harmônica ele vai ter três tipos de condução, né? Você vai ter aqui escrito as conduções que você vai fazer que pode ser no prazo de condução ou no chimbal, né? Então ele vai ter tudo em semicolcheia ou uma frasezinha aqui e outra frasezinha ali e daí você aplica essas frases com mais um capítulo inteiro de variações de grooves, né? Então enquanto você faz uma célula no prazo de condução tim, 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 tim você vai ter que manter o boom e a caixa de acordo com os grooves que estão escritos aqui. Então super completo, né? Eu teria só duas críticas pra fazer ao livro que... Primeiro, que infelizmente teve um erro na contagem de páginas, né? Então tudo que você tem de referências no índice ou durante o livro quando ele fala vá para a página tal na verdade estão erradas as páginas estão tudo duas páginas pra frente, né? Então quando ele fala vá para a página 39 na verdade é a 37 que é uma pena mas depois que você saca isso você já vai automático, né? Automático você já olha a página certa, né? Fora esse errinho essa falha que eu acredito que ele vai corrigir nas próximas edições do livro eu sugeriria que a tabela de figuras rítmicas que foi essa tabelinha que eu imprimi aqui paralelo aqui, né? Fosse feita um cartão pra você realmente colocar do lado do material porque fica meio chato, né? você está lá na página de sistemas daí você tem o groove aí fala aplique as células daí você tem que voltar para as células você não sabe se fica nas células ou se você fica na página que estão os grooves, né? Então acaba que você se vê obrigado realmente a escrever ou imprimir, né? a tabelinha com os 16 com as 16 células pra você colocar do lado pra ficar mais fácil, né? Ou decorar que também é uma boa mas críticas à parte vamos então aos exercícios aqui eu vou dar dois exemplos pra vocês então vamos começar aqui com a página 12 eu vou fazer o exercício 1 aplicando parte das figuras rítmicas que a gente tem naquela tabela, né? a tabela da página 7 eu vou fazer da célula 9 até a célula 16, tá? não vou mostrar todas por uma questão de direitos autorais então começando o número 1 que é o padrão de samba básico, né? então o número 1 ele não diz o que você tem que fazer com as mãos você vai ter que olhar pra tabelinha pra saber aí ele sugere que você use a mão esquerda no ar então você vai usar a mão esquerda no ar e vai ler todas as células que estão na tabela enquanto toca o groove do sistema 1 o groove do sistema 1 e agora vou fazer então a célula 9 que é o tatatá tatatá agora vou fazer a célula 10 que é o 11 que é tatatá tatatá essa é a célula a célula 12 que é uma nota só a última é a semicolcheia depois tem o 13 que é o tatatá 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 o 14 que é a segunda semicolcheia o 15 e por último o 16 que são as semicolcheias do meio então seria isso eu apresentei para vocês 8 das 16 células que ele mostra e como eu disse cada exercício ele vai pedir uma sequência diferente de mãos e vai mudar alguma coisa vai mudar o prato de condução vai ter uma abertura de chimbal vai ser um estilo diferente vai ser um frevo vai ser um maracatu vai ser um um jexá então olha que completo que é esse material eu vou dar mais um exemplo agora nessa mesma página o número 7 na qual ele apresenta no sistema o que você vai fazer com as mãos e o que você vai ler agora vão ser os bumbos então essas células vão virar bumbo agora o que eu fiz no aro vai ser bumbo então o número 7 não tem pé escrito ali tem só a mão essa célula aqui então em cada tempo agora eu vou colocar aquela célula de bumbo não vai parecer muito com samba mas serve de coordenação então vamos lá o número 10 o 11 que é o padrão de bumbo normal do samba o 12 que vai ser só na última semicolcheia e o bumbo o 13 são as duas primeiras semicolcheias o 14 a segunda semicolcheia o 15 e por último o 16 para fechar eu vou apresentar para vocês então um dos exercícios o primeiro exercício a duas vozes na página 69 ele apresenta três ostinatos para você usar na mão direita na condução ostinato é uma frase que se repete eu vou usar o ostinato da letra B que é o que inclusive era o ostinato que eu estava usando no aro da caixa no primeiro exercício passou para o prato agora e no número 1 a gente tem uma frase que pode dizer que é bem simples até boba se você tocar só ela sem a condução vai ser isso aqui aí você tem que aplicar esse ostinato em cima eu vou fazer esse ostinato no tom que eu acho que fica mais legal fica uma sonoridade meio de tamborim então eu vou ter que fazer a frase da outra página que é o em cima de todos os exercícios que aparecem nessas páginas a seguir então qual é a conclusão que eu chego esse livro ele é um complexo não é um livro fácil para qualquer iniciante ele vai ser difícil vai ser meio assustador para quem está intermediário já toca alguma coisa de samba recomendadíssimo você tem que ler com calma tem que ter paciência não pode se assustar com todas as variações que ele apresenta o legal de repente é você fazer uma leitura básica primeiro de todos os grooves de repente pegar a base de cada um dos estilos musicais depois você vai aprimorando vai tentando as células que ele sugere ali vai tentando as combinações de mãos que ele sugere também o lance é não ter pressa porque afinal de contas é com muita paciência que a gente consegue realmente avançar na bateria mas eu quero saber de vocês gostaram desse vídeo gostaram do livro tem alguém aí que comprou o livro por causa desse vídeo deixe nos comentários se vocês tiverem dúvidas também podem deixar nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo na medida do possível e claro se você gostou desse vídeo deixe um joinha aí se inscreve no canal para receber notificações dos próximos vídeos e a gente se vê semana que vem com mais uma aula beleza? valeu! tchau! 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 tchau!